Bom dia, queridos irmãos! A paz do Senhor! Graças e paz, queridos! Um bom dia pra você! É tempo da gente começar o dia louvando, adorando e orando ao Senhor! Amém! Hoje, domingo, um dia lindo! As misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas e sobre a sua vida também, meu querido irmão! E daqui a pouco, domingo, é dia de culto, temos culto! Hoje, às 10 da manhã e às 19 horas, você pode nos acompanhar aí pelo online, pelo canal do YouTube. Acompanhe a nossa Igreja Batista de Bom Retiro aqui em Curitiba, no Paraná. E nós vamos ter um culto hoje abençoado! Queridos, hoje nós queremos orar por você e abençoar a sua casa e o seu lar. A sua família, seus filhos, seus pais e todos aqueles que fazem parte do teu círculo de amor, em nome de Jesus. Amém! Então, como nós vamos abençoar as famílias hoje, se é quiete agora, convida a sua família pra estar junto, pra vocês fazerem essa oração juntos, terem esse tempo de reflexão da palavra do Senhor juntos, que vai ser impactante. Eu quero compartilhar com vocês, lá no livro de Salmos 127, de 1 a 5, diz assim... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. A palavra de Deus, queridos, propõe pra mim e pra você um lar absolutamente seguro pra nós e pra nossa descendência. A palavra de Deus, ela tem enchido o nosso coração de promessas. De promessas de proteção, de promessas onde o Senhor Deus, o nosso Deus, nos promete nos livrar dos inimigos espirituais, dos inimigos humanos e de todos aqueles que têm buscado o nosso mal. Nós queremos, em nome de Jesus, hoje, orar pra que a sua casa, pra que a sua vida siga os planos e os propósitos do Senhor. Os planos de Deus, Jeremias 9,11, diz que os planos é de fazer a gente prosperar, não de causar dano. São planos de dar uma esperança em um futuro. Então, tem muita gente que interpreta muito mal, tanto as escrituras quanto a sua própria vida. Os planos de Deus são planos de paz e não de mal. Os planos de Deus são planos de abençoar. Quando Deus chama, por exemplo, Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe um mover do Senhor em favor de nos abençoar. Mas nós, seres humanos, acabamos fazendo escolhas que vão de encontro, que vão em rota de colisão contra o próprio Deus. Através das nossas desobediências, das nossas rebeliões. Então, existe uma promessa de Deus para que a nossa casa seja uma casa bendita. Isaías 61, verso 9, diz que a sua posteridade será conhecida entre as nações. Todos os seus descendentes no meio dos povos e todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Existe em Deus um propósito em Deus para que a nossa família seja uma família de paz, que seja uma família bendita do Senhor. Uma família onde os filhos obedecem aos pais e os pais abençoam seus filhos. O primeiro mandamento com promessa é o mandamento para a família. O quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento para que tudo te corra bem e você tenha fartura de dia sobre a face da terra. Incrustado no quinto mandamento, há duas promessas que vêm carregadas. Se nós honrarmos os pais, se nós honrarmos os nossos progenitores pais e mães, Deus promete ser favorável em todas as áreas da nossa vida. Tudo te será bem e você vai ter uma vida longa, uma vida farta de dias. É isso que a palavra de Deus nos comunica e é sobre isso que nós vamos orar hoje. E eu quero pedir que você ore comigo, que você se junte a mim, abençoando a sua família, abençoando a sua própria vida. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Diga assim, Senhor meu Deus, em nome do seu Filho Jesus, que é o meu Salvador e o meu Redentor. Eu quero hoje entrar diante do teu trono para te pedir perdão por ter sido negligente, por ter sido irresponsável, por não ter te obedecido em relação à vida espiritual de minha família. Eu quero pedir perdão porque fui eu mesmo que permiti que se abrissem as portas para a entrada do mal na minha casa. Eu quero confessar que os meus envolvimentos com o pecado deram permissão para que o mal atingisse a minha casa. Mas hoje, em nome de Jesus, eu renuncio a esses pecados e eu quero desligar agora, em nome de Jesus, todo o efeito dos pecados sobre a minha vida, sobre a minha família. Quero consagrar toda a minha história, a minha descendência e o meu futuro ao Senhor. Em nome de Jesus, eu invoco o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz sobre os umbrais e sobre as vergas laterais da minha casa e da minha família. Eu quero tornar agora, em nome de Jesus, sem efeito, todos os termos de alianças antigas e desautorizar todo e qualquer direito de perseguição maligna, as suas consequências e as suas influências sobre as minhas sucessivas gerações. Eu quero estabelecer, em nome de Jesus, um divisor de águas com um novo céu sobre as minhas futuras descendências e uma nova realidade espiritual livre de todas as perniciosas influências de Satanás através da sua oração. Eu coloco toda a minha família debaixo do poder do sangue de Jesus Cristo e eu faço uma comunicação expressa ao mundo espiritual, dizendo que a minha família não pode ser tocada pelo mal. Nenhum mal entrará na minha casa nem na vida dos meus filhos, pois o Senhor é a nossa habitação e nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma passará pelos batentes da nossa casa. Eu declaro que Cristo me redimiu da morte eterna e pelas suas pisaduras fui sarado e perdoado. Eu me alegro em saber que Deus nos protegerá e Deus nos guardará de todo o mal em nome de Jesus. Por isso eu resisto a todo o espírito de opressão, todo o espírito de depressão, todo o espírito de tristeza, de desgraça, todo o espírito de melancolia que tem perseguido, todo o espírito de enfermidade do mal, eu em nome de Jesus amarro, amordaço e expulso da minha família em nome de Jesus. Todo o espírito de engano, de acusação, de desânimo, de impossibilidade, de insegurança. Todo o espírito de destruição, de adultério, de morte, espírito de medo, de confusão, de perturbação noturna, de ataques, de críticas, de inveja, de mágoas, de ódio, de ressentimento, de amargura, de irritação, de revolta, de rebeldia, de incredulidade. Eu desautorizo sobre toda a minha vida e minha família, arranco todo o laço do inimigo em nome de Jesus para que nunca mais volte. Fica assim repreendido todo o espírito das trevas, potestades, principados e forças espirituais da maldade. Porque nós nos cobrimos com o sangue da cruz e a bênção do Senhor jamais sairá da nossa casa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pai, em nome do teu filho Jesus, Deus, obrigada, Senhor, porque nessa manhã nós já recebemos palavras, Senhor, que vieram direto do teu trono, direto do teu coração para as nossas vidas. Senhor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada um, cada família, cada lar, cada um daqueles que nos acompanharam agora em oração, Senhor, e declarar que famílias serão curadas, vidas serão transformadas, casamentos serão renovados, renovada e restaurada a nova aliança com o Senhor. E, Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres, segundo o teu coração, dependentes do Senhor, totalmente tementes, dependentes, confiantes no Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, traz os filhos de volta, Pai, que maridos e esposas se convertam aos corações uns dos outros, que haja paz nos lares, que haja amor, que haja perdão, que a paz seja restaurada e restabelecida em cada lar, Pai. Em nome de Jesus, eu também quero declarar a palavra de bênção, de cura, de liberdade, sobre cada lar também. Talvez aí que seja uma pessoa sozinha, que ainda está aguardando o casamento, ou que se encontra sozinha no momento, mas pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo encha em um de cada casa, cada lar, e que o teu amor seja real dentro de cada família, de cada casa, de cada coração, Pai. Muito obrigada, Deus, que eles tenham um domingo abençoado, cheios de vitórias, cheios de bênção, que sintam verdadeiramente a tua presença, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, dá um amém aí, aleluiado, Deus te abençoe, nos acompanhe aí pelos cursos, amém, fique na paz, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, queridos, fiquem na paz.